Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Rayane. Hoje a gente vai fazer um unboxing de alguns livros que eu comprei nas vendas antecipadas aí com desconto da Black Friday. Então vamos começar. Eu vou pegar aqui. Eu vou deixar no link da descrição uns instagrams onde eu vejo os descontos. Ai que lindos! Olha só gente, meus primeiros livros da Darkside que eu vou ter na minha estante. Muito bonitos, eu vou abrir para mostrar para vocês. Eu tenho bastante medo de fazer algum corte aqui, mas enfim. Eu vou deixar, como eu ia dizendo, vou deixar os arrobas aqui desses instagrams que tem essas promoções, que realmente são preços bons que eu consegui para esses livros. Esses aqui, por exemplo, eu paguei, foi no total R$ 57,00, mas foi R$ 28,60 cada um, o que para esses livros aqui é bem barato, né? Ainda veio com um brinde. Muito bonito. Tem ilustrações dentro. Muito bonito mesmo. Olha só. Aqui é a folha de guarda. Bem bonito. Deixa eu ver o outro aqui. Acho que eu vou ligar a luz, está um pouco escuro. Pronto, eu liguei a luz, acho que vai ficar melhor. Esse daqui é o Através do Espelho, também muito bonito, eles combinam entre si, né? Ai, olha só como é por dentro lindo. O corte em preto, que é a parte de trás. Por dentro também, bem bonito, com ilustrações. Uns partes coloridas aqui dentro também. Muito bonito. Agora eu vou para essa próxima caixa pequena aqui. Para ver qual é. Ah, flores para ordem. Também capa dura, muito bonito. Esse daqui eu comprei na Americanas. Olha, esse também foi na Americanas. Esse aqui foi R$ 27,89. Vou mostrar ele por dentro também. Assim é a capa dele. Aqui por dentro em roxo. Aí por dentro, acho que ele é normal, não tem ilustração. Mas é bem bonita a edição também. Aqui atrás. Aqui a sinopse. Se alguém quiser pausar e ler. A Pan recomenda bastante esse livro. Vou ler em breve. Agora essa outra caixa. Aqui. Aqui. Esse aqui é o box dos Jogos Lourados, gente. Bem bonito também. Esse aqui eu já comprei no Submarino. E custou R$ 88,92. Cada um por R$ 22,23. São em capa dura também. Ó, o box é bem resistente. Bem bonito. Bastante bonito. Aí vem com esse livrinho aqui. Eu pensei que era um capa dura também, mas não é. Esse aqui. É uma entrevista com a Suzane. Por dentro é assim. Aí tem as perguntas aqui e as respostas pelo que eu tô vendo. Depois eu vou fazer uma comparação entre essa e a outra edição que eu tenho aqui em casa também. Ó, mas é bem bonita. A capa aqui. Como é atrás. Por dentro é assim. Parece que é mais simples do que aquelas lá. Ah, tem fitinha também, ó. Bem bonito. Como eu disse, cada um saiu por R$ 22,00 e pouco. Achei bem barato. Olha aí. Em chamas. É assim. Por dentro. Vou mostrar rapidinho, porque depois eu vou comparar mais direitinho. Tem a fitinha também. E jogos vorazes. É assim. É tipo meio emborrachado, não sei. Bem bonito. A fitinha combinando aqui também com o negócio. Bastante bonito. E por último, essa caixona aqui. Então, só restou os da seleção que eu comprei. Que também foram bem baratos. Eles são em capa dura também. Custou R$ 18,00 e pouco. Eu não vou abrir todos. Vou abrir só o primeiro, só pra mostrar. E mostrar só a capa dos outros. Mas todos são capa dura. Comprei os seis. Por R$ 112,92 no Submarino. Cada um saiu por R$ 18,82. Achei bem barato pra livre capa dura, né? E tal. Bom. É assim. A seleção. Por dentro é assim. Aí, por dentro. Parece que não tem muitos detalhes e tal. Mas é bonita. A folha de guarda diferente. E aqui, assim, não. Vou mostrar as outras capas. Aqui. Eu não sei a ordem ainda direitinho, porque eu não vi. Mas é bem bonito. A capa dura. Mostra essas capas muito bonitas. A herdeira. Bem bonito. E os outros. A série. A escolha. A coroa. Aí, eu deixo assim a sinopse. Acho que deve estar focando. Então, se quiser pausar pra ler a sinopse de cada uma. Bem bonito. Achei bem bonita mesmo. E foi bem barato. Como eu falei. Vou deixar na descrição. Os instagrams. Onde eu vejo essas promoções. Porque realmente tem cupons lá. Todo dia. E pedir pra vocês se inscreverem no canal. E compartilharem o vídeo. Dar like. E etc. Muito obrigada, gente. Tchau. Até a próxima.